A gente se mora Não, 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 não Só me desculpe, nada vai na bala Mas reagir é louco, então passa a mala Não vai ter muito positivo, a mão que te manda lá Esse posto se fez Se tu me desgisse, eu que inventaria tão clichê Mas vai tão ruim quando você graça de você Comigo você não vai sair bem, bem 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 Comigo você não vai se arrepender Noites em claro Pintando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir Noites em claro Pintando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe-me rir